Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícias. É notícia, é sorte, é portais. Hoje é dia de sábado. Hoje é 24 de novembro de 2018. Me encontro aqui na churrascaria Maladá do Sul é ali o nome. O Antares da Sonete. Sob nova direção. Sob nova direção de Júnior, o gerente. E Elielso, o outro também que administra. E tem também um negócio lá do Banco da Vitória, tá bem? E também tem a churrascaria em Uba Uba, Sergipe e outros lugares mais. Aí, churrasco, rodízio. Todo tipo de carne. E todo tipo de comida boa e barata. Quando vocês, caminhoneiros, carreteiros, chegarem aqui na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, dão uma paradinha aqui na churrascaria. Churrascaria em Trançonete, Porto de Gasolina Atalaia. Aqui, situado na BR-101, quilômetro 504. Aqui, pertinho da entrada de Itabuna. Aqui na entrada de Itabuna. já saindo para o Espírito Santo e também outras partes do Estado da Bahia também. Porque só daqui para a Vitória, é setecentos e poucos quilômetros que eu ainda tenho que andar para chegar à Vitória do Espírito Santo. e também para concluir esta reportagem, para passar para o meu canal do Youtube. Aqui, Oswaldo Soares de Souza, da cidade de Itabuna, Estado da Bahia, para o site vnnoticia.com. Ative o sino para ver as notícias. E inscreva-se no meu canal. Tudo aqui.